Ei, continuando sobre a proposta, ei, 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 eu acho que melhorou, só que está bem distante, não sei como é que eu vou fazer para aproximar, não sei se a distância está bom, mas também não sei se o ventilador também está fazendo muita zoeira, qualquer coisa eu troco de, porque eu nunca tive microfone nem nada do tipo, mas vamos assim mesmo, eu me propus a fazer o Maquiavel até o fim, o príncipe do Maquiavel, e eu vi que tinha ficado para trás, possivelmente essa gravação e a próxima eu conseguiria terminar o objetivo proposto a respeito do Maquiavel. Então, eu fiz algumas anotações aqui que eu estava, não estava querendo, eu queria simplificar o máximo possível, você vai chegando no final, vai ser desgastante, isso aqui é logo acabar, e acaba, não nos deixando na observação, lógico que sempre pode ficar melhor, mas com relação ao processo, até porque no dia, acho que tem coisas também para que possam ser de melhor forma observada, é preciso um pouco mais de maturidade, então, pela proposta que tivemos, acho que eu vou fazer desse jeito aí mesmo, não esgota as interpretações, nem esgota o entendimento, até porque não é tão simples, mas o que é importante é só mesmo as colocações mais práticas, essas, assim, são tudo que pode ter de mais interessante e benéfico para a vida e tal, é preciso que o príncipe evite ser odiado ou desprezado, o motivo é para que ele não seja ameaçado pela maioria, e a maioria do povo, né, por causa do, que é uma parte lá que ele fala entre o exército e o povo, então não fica uma, uma briga, inclusive, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas o Maquiavel abre uma, eu nunca ouvi nenhum comentador dizer isso, abre uma proposta, que eu acho que, não sei se foi com o Montesquieu, eu acredito que sim, se eu estiver enganado, desculpa a sugestão, mas um outro pensador, que eu acredito que seja o Montesquieu, que criou essa divisão das instituições de um Estado, poder executivo, legislativo, judiciário, começa com esse negócio, com essa disputa do próprio, de agradar o povo ou agradar o, e agradar o exército, só que em alguns momentos, são, talvez naquela época, o exército e o povo não tinham muita, eram meio que antagônicos, assim, então, enquanto o povo queria paz, o exército queria guerra e isso aumentava, aumentaria os soldos, então, eu acho que hoje em dia a gente não vive isso daí, mas, alguma coisa desficou, porque, digamos que, se você separar, por exemplo, digamos que, igual aconteceu na época, que ele agrade o exército, não agrade o povo, muitas vezes, acontece do, por exemplo, você tem uma parcial do povo, que está descontente com o governo, você tem um governo, que é uma ameaça para o povo, e aí, acontece do exército entrar como força, através de golpe, para tentar, digamos, contornar, e, vamos dizer, entre as suas, beneficiar o povo, no caso, e, se possível, depor, a íngua, que está, como diria minha tia, a íngua, que está, atrapalhando, no caso, mas tem também as revoltas populares, que eu acho que foi no caso da França, lá, então, uma revolta popular que, mesmo que, sem o apoio do exército, ela acontece, ou seja, quando existe uma maioria forte, é impossível conter essa maioria, né, se essa maioria estiver determinada mesmo, nem mesmo o exército consegue, por isso que, em muitos dos casos, no governo tirânico, eles precisam de fazer uma, desarmar a população, por isso que, o risco de desarmar a população, é um risco muito, é, de muito, de muito valor, assim, observar, essa questão, porque é isso que deu poder absoluto, na maioria dos casos, na construção do processo de tirania, é, então, é uma que ela, ela alerta que roubar os bens do povo seria como roubar a sua mulher, e fazer uma comparação, duas coisas que não pode fazer, uma, é tirar os bens do povo, né, rapinagem, rapace, ser rapace, e outra, isso, e outra, tirar a mulher e tal, no caso, aí, eu consegui imaginar, aquele, que comparou, sabe, você roubar o povo seria a mesma coisa que tirar a mulher de alguém, alguma coisa nesse sentido, assim, soa um pouco estranho, né, mas, é isso que eu vi lá, é necessário, é, que combatam a ambição, de alguns, vai falar desses que estão próximos aí, você tem que agradá-los, porque eles não, não, não queiram tomar o seu lugar, o ato de ser leviano, é impróprio mesmo, por vezes necessário, é, também tem essa questão, né, devo não ser leviano, você tem que ter, eu sei que naquela época, mesmo que eu pareço machista hoje, mas naquela época, tinha um negócio de, isso tá no, um livro que eu tenho que ler de novo também, que é o, a servidão voluntária, o Etienne da Boessy, ele fala do, do amansamento, né, ele fala, feminilidade masculina e tal, hoje tem a desvirilização do homem, né, essa falta de virilidade, naquela época, era uma espécie de ameaça, assim, só o povo, não gostava desse, sei que sou estranho, hoje em dia, naquela época, eu disse, inclusive, se não me engano, ele deixou muito grande, um dos aspectos, da queda dele, e aí, o que a Vio fala, é por causa disso, sabe, porque ele era um pouco feminino, controlado pela mãe e tal, lógico que hoje em dia, não é tão assim, mas, é, mas o povo esperava muito, e principalmente, o ideal seria, e eu acho que isso, tá no, o Platão lá, que fosse militar, que a camada militar, ela é mais próxima do, porque tem o povo, depois, tem a camada militar, e depois tem o líder lá, então, eu não tinha, de repente, o, então, se você fizer, é uma brincadeira, de exclusão, né, o povo com o exército, o exército com o povo, tirando o líder, com o exército, com o líder, oprimindo o povo, agora, é difícil ver, é difícil ver, o povo, o povo com o líder, oprime o exército, o exército, ele, dificilmente, ele é oprimido, por isso, que a característica, eu acho que, o fato do exército, dificilmente ser oprimido, até hoje, é, dá aquele negócio, que o, que o, que o, que o Marx Weber, fala do, desse, dessa alma, do Estado, né, que, tem por característica, opressão, então, dificilmente, nem por lei, nem por, às vezes, o exército, às vezes, ele bate de frente mesmo, quando o povo, quando qualquer instituição, ele consegue, sabe, então, talvez, a instituição, mais temida, por isso, por isso, que o movimento, revolucionário atual, ele precisa ocupar, e, criar caminhos, assim, pela mentalidade, da massa, que, inevitavelmente, na mudança dessas gerações, vai chegar um tempo, que o próprio exército, vai abandonar, dizer, o positivismo, acho que, o positivismo, mesmo que ele seja um mal, assim, foi o mal mais necessário, que aconteceu na nação, para manter, dizer, a sanidade, militar, ainda, sabe, uma vez que o positivismo, é, se extinguir, ou, se apartar, ou, ou, foi esquecido, pelas instituições militares, ela vai estar lançada, pela própria sorte, então, e ela precisa sempre, de uma, ideologia, marcante, assim, para poder, de estar suas, ter uma, nortear, assim, mas, é, como as coisas, foi muito histórico, isso, então, acho que, o que pode acontecer, é um híbrido, isso, um híbrido, se, se, dizem que os dois, eram opostos, aí, é, que o Marx, não se dava bem, com, é, o boato, que eles, não se dava bem, com os positivistas, que os positivistas, que estavam na caridade, na mudança, talvez, da filantropia, né, que, em algum momento, aquela ficha, eles iam passar a fazer, pagar bem, de fato, algumas coisas do positivismo, assim, como, a renda fixa, uma renda extra, por bons serviços, assim, seria, hoje em dia, uma gratificação, né, não, não, é, o positivismo, tem bastante isso, mas, o, o problema todo, que o, que eu, também percebi, também, que a maioria dos teóricos, assim, que escreve, a, revolucionários, eles são radicais, inclusive, o próprio Marx, então, se você pegar, assim, a essência do, manifesto, Partido Comunista, vai ver lá que, esse divide em três partes, na primeira parte, ele fala de uma história, bem chula, assim, tenta narrar, assim, é, nem livro infantil, não tem uma coisa, tão pequena, igual aquela, e aí, de forma bem pobre, assim, ele tenta passar, por esse movimento histórico, na segunda parte, acho que ele dá lá, os mandamentos dele lá, não me recordo, mandamentos, é tipo, sei lá, uns dez, não sei se são dez, mas, os mandamentos dele lá, na última parte, ele é a Xincalha, e, manda para o Gullig, e os, teóricos também, da época, desse movimento aí, comunista, ou proto-comunismo, ou socialismo, na parte mais utópica, então, ele desdenha, faz pouco caso, rizomba, escarnece, todo tom, porque, também, uma boa, uma grande parte ali, ele acreditava também, na filantropia, não era uma, digamos, não era um, um levante, assim, efetivo, ativo, assim, era meio que um, meio termo, e para esses caras, eles atacam, geralmente, meio termo, eles não gostam, eles gostam dos extremos, e aí, quando eles, aparecem o extremista do outro lado, eles querem atacar, mas, faz parte do jogo, o lado ser leviano, é impróprio, mesmo que por vez necessário, é preciso que seja firme, e determinado, para evitar que seja traído, com sujeitos próximos, e pelo povo, temer, dois grandes perigos, os que vêm de dentro, dos seus súditos, e os que vêm de fora, para o risco, que vem de fora, é preciso manter o exército forte, então, essa questão, da manutenção do exército, já vem, lógico que não nasce, com Maquiavel, mas também, se, 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 segundo Maquiavel, a sua orientação é boa, porque, a nação seja, tem soberania, então, a conspiração secreta, também, é algo comum, mas, se sua, popularidade, for boa, as conspirações, não, servirão, é, não servirão, aí, alguma coisa negativa, e o seu poder, permanecerá, entendi, que eu escrevi aqui, mas também, tem que melhorar, o temor, só se justifica, quando, a maioria, se, opõe, ao poder, do líder, isso, confirma, a necessidade, de, acalmar, a massa, do, todo mundo, lembra, do negócio, do pão, e circo, e tal, o Maquiabra, recomenda, você também, também, lá, inscrito, lá, que ele recomenda, não só, ocupar, se, é, se manter, da melhor forma possível, então, assim, fica claro, no, nesse, livro, que, é um objetivo central, também, muitas vezes, eu acho que, é, que muitas vezes, acontece na política, né, no governo, nos governos, assim, nas próximas, aconteceu muito, né, que aí, até, saiu uma frase lá, que o poder é afrodisíaco, e tal, não vou falar o nome de quem disse isso, mas, está em evidência, é, que quer se perpetuar no poder, pode ver que, depois que, esse ser aí, seja tirando, o que é, o populista, ele, dando esse pão em circo, aí, esses farelos, aí, ensinando o passarinho, a voar para a gaiola, ele, ganha prestígio, dificilmente, sai, os opositores, precisam, do apoio, popular, só se movem, através desse tipo, de apoio, por isso, que os, que os marxistas, são tão, atrelados ao povo, sabem, que o seu apoio, é fundamental, na luta, pelo poder tirânico, então, é, eu sou, eu descrente, e por ser pessimista, na boa vontade, na caridade, até porque, quando alguém ataca, filantropia, quer dizer que, ele tem um objetivo, que ele não quer, se manifestar, em triste, é, escondido, se filantropia, é um bem, e ele proibir, esse bem, então, quer dizer que, ele quer ser, o único, aí que começa a tirania, ele quer ser o único, o primeiro, quase um deus, assim, na terra, a promover, a caridade, não quer competir, com ninguém, porque isso, diminui a força, acho que, com isso, que o, aqui, eu quis dizer, mesmo naquela época, são tão atrelados ao povo, sabem, que seu apoio, é fundamental, na luta, pelo poder tiran, é, o desejo do povo, descontente, é, que ele pode ganhar, pode ter por benefício, benefício, é, concretos ou impossíveis, eu coloquei aqui, é, muito parênteses aqui, não, não importa quando se, beneficia, ou, que se revele negativo, a longo prazo, isso aí, acho que, eu misturei, coloquei um pouco da minha cabeça, porque eu tenho essa mentalidade, qual, qual o limite, sabe, você pode ver que, vamos supor, se você, eu vejo, eu não vou falar o nome, né, mas você trabalha, foi chão de fábrica, você vê várias, várias vezes, tudo acontecendo, eu trabalhava num lugar, e aí, o lugar não dava almoço, eu tinha uma amita, e tal, e você se comia pão, e tal, essas coisas, aí todo mundo começou a reclamar, aí, começaram a liberar pão, a hora que quisesse, pão e suco, a hora que quisesse, tal, aí o pessoal começou a comer pão e suco, e tal, e, tinha gente que nem levava uma amita, tipo assim, pão e suco, e tal, e aquilo aí, começou a incomodar muitos, e ficou insuficiente, e até, eles trocarem, e, passarem a dar o, montar lá, uma cozinha e tal, e passar a dar o almoço também, mas aí passou um tempo, o almoço também começou a ser chamado de insuficiente, começar a exigir pratos, requintados, e tal, então, é mais ou menos assim, não é uma coisa sem limite, sabe, então, eu fico, eu fico pensando, que, 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 retorno justo seria esse, que é um retorno, sem limite, e na maioria das vezes, é curto prazo, porque essas pessoas, elas não conseguem pensar em nada, na maioria das pessoas, não conseguem pensar em nada, a longo prazo, por isso que, é tudo, os prazeres são efêmeras, assim, se entopem de joias, e coisas assim, o cara, ele não vê que ele precisa, e aí nasceu o cultismo, né, é por saber que as pessoas gostam do instantâneo, que nasceu essa arte do cult, dos sofistas modernos, nada mais é do que o apelo ao instantâneo, sabe, o etéreo e tal, a fórmula mágica, aquela besteira toda, mas, a longo prazo, o amigo ideal, o amigo ideal, do rebelde, ou aceita por, afinidade a ele, ou eles, ou ele do príncipe, ou líder, isso aqui eu não entendi não, peraí, isso aqui eu tenho que ver aqui, o que eu notei, está com um garra em chão danado, eu fiz um comentário aqui, que nem eu estou entendendo, mas, mas eu acho que foi eu que fiz, o amigo ideal do rebelde, ou aceita por afinidade a ele, ou eles, ou por ódio do príncipe, ou líder antagóico, eu não sei se eu lembrei de alguma coisa, mas eu acho que aquele negócio também, muitas vezes, é se, é se une, para as pessoas que tem, não tem o mínimo de afinidade, aquele negócio do, inimigo do meu, que é, inimigo do meu inimigo, do meu amigo, eu sei se eu quis dizer isso, então, então, é, é, mas aqui eu vou pular, porque eu não lembro, o contexto disso, é, o jogo, peraí, deixa eu ver aqui, vamos lá, O jogo entre agradar o povo e os poderosos, é uma grande necessidade, é, pois estes, com a ajuda daqueles, terão o poder suficiente, para destruir o líder rei, o jogo, entre agradar o povo e os poderosos, é uma grande necessidade, pois estes, com a ajuda daqueles, terão o poder suficiente, para derrubar o rei, é aquele negócio, tem, é, 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 é aquilo que eu tinha identificado lá, se o rei é indigesto, você, quando se une lá, inclusive as leis, você se une com os poderosos, ou seja, aquele jogo dos dois, né, o povo junto com, com o exército, para tirar o, o rei, então, é muito cuidado, por isso, você tem que saber, lidar com essas questões, por isso, que quem está de fora, não entende, porque, que ainda, é, deixar o exército, a míngua, não faz nenhum sentido, o Maquiavel, observou isso, eu acho que, já era uma época diferente, né, evitar aí, também, a questão do necronismo aí, mas, mas, é, 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 tá, é preciso, porém, caso seja necessário, o enfraquecimento dos grandes, favorecendo os pequenos, mas, nunca os dois, ao mesmo tempo, tem esse negócio, não, não fortalecer tanto os grandes, porque eles vão, por isso, competir, e, e, vamos dizer, é, superar, é, é, invadir o poder do rei, e nem, tampouco os pequenos, não deixou os pequenos a míngua, porque eles, se tornam algum tipo de, de gratidão, ou vassalagem, alguma coisa, nesse sentido, é, é, o povo odeia os poderosos, e precisa, do rei, para atacá-los, os poderosos, odeia o povo, e, o rei, pois, querem, tomar o poder, do rei, para comandar o povo, além de tentar, manter a, imunidade, de suas, as, castas, hegemônicas, é, bem, muito bem, isso daí, o Raquel, falou, para tomar cuidado, com esses poderosos, principalmente, os mais próximos, é, tudo que for, agradável, para a propaganda, do líder, é preciso, tornar, evidente, é, o Maquiavel, fala bastante isso também, para sempre, aquele negócio, quando todo mundo acertar, eu acertei sozinho, quando, 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 quando eu, quando, quando, quando todo mundo acertar, eu acertei, e sou o líder, quando eu errar, quando eu errar, a culpa é do outro, é, quando o outro acertar, eu tenho que ganhar um método, quando eu errar, a culpa é de alguém, é, o Maquiavel já lembra um pouco disso, então, quer dizer, considerando que esse livro não foi, muitas vezes, algumas pessoas fazem a leitura, errada com, com o Maquiavel, achando que esse livro foi feito, para ser jogado, no, para o gosto do público, e esquece de que, pelo menos o que eu vi até agora, eu vi, é, é, é um livro, endereçado, a pessoas específicas, é, um, um, um conhecimento aberto, assim, então, só isso já anula, qualquer tipo de julgamento, negativo, e tal, sem, tem que considerar também, a questão da época também, a gente vive em outros tempos, é, se o rei acerta, a glória dele, se ele erra, o erra do outro, é preciso ter sempre, a quem colocar a culpa, por isso, não cabe ao rei, opinar em, em áreas que desconhece, é, para que mantenha, reservada, a sua imagem, isso aconteceu, bem recente aqui no Brasil, e, vou falar, tem que ter um subentendido aí, é, o povo, é insolente, os poderosos, ambiciosos, isso aí, tem a visão aí, do Maquiavel, o desejo dos poderosos, é tomar o poder, do rei, tomar a sua glória, e até mudar o sistema, é, o desejo do povo, é a justiça, e o, prazer, o povo precisa, diluir seus anseios, com lazer, comida, vida, mas assim, como os poderosos, o povo, anseio poder, acho que eu me sei lá, são minhas, essas aí, o terceiro elemento, seria a proposta, de conter a crueldade, e cobiço, dos soldados, naquela época, era mais evidente, hoje em dia, mas, é, então assim, bom, o bom para o povo, é a tranquilidade, o prazer, e a justiça, isso como visão política, do ideal popular, pois, a prática, não é, tão uniforme, como, poderíamos imaginar, é, o desejo do exército, é a guerra, para subir sua patente, e aumentar os seus soldos, naquela época, quando o rei, desagrada o povo, ele teme pela rebeldia, e o ódio, da mansa, pela força, pela, através da força, o medo, do exército, se impõe, da mesma forma, medo do golpe, então, quer dizer, não é só, uma malícia, muitas vezes, é o próprio medo, que, é, possibilita, essa situação aí, é, cara, eu não sei, quanto tempo, está dando isso, está com 27 minutos, eu estou, não estou, não estava querendo, reduzir o, 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 o vídeo, cara, que dá um trabalho, danado, cortar essas coisas aí, vou tentar, mesmo que dê uma hora, vou tentar, acontecer, aqui, a ver o que diz, que os antigos, experiências, aqui, peraí, tem que ver aqui, ele dá recomendações, com relação ao novato, para, que ele, para ele, para que ele, ajo com cautela, e tenha, cuidado com essas forças, aí, antagônicas, por causa da falta de bagagem, foi isso, mais ou menos, depois eu coloquei aqui, a maioria, determina, a permanência do soberano, é preciso atuar, de acordo com a massa, isso significa que, a massa, tem mais força, do que o próprio exército, uma massa, desarmada, é cobaia, uma massa, armada, muito potente, consegue derrubar, até o exército, foi assim, na Rússia, e também, em Cuba, principalmente, em Cuba, mas você tem, você vê que, quando a massa, se junta com o exército, a massa, insatisfeita, ninguém controla, ninguém segura, pelos dois exemplos aqui, mas a massa, unida, ao exército, acredito, que até a massa, sozinha, mostra que ela, tenha armas, mas aí você vai ter ali, sei lá, insurgentes, guerreiros e tal, mas vai ter, como é que chama, paramilitares, está muito em moda o nome agora, você vai ter milícias, milícias e tal, para derrubar o governo, mas eu recomendo abrir o olho, com relação a isso também. Entre os bons, que defendem, mais o povo, do que os soldados, o único que não, vingou, foi o Marco Aurélio, esse morreu, na glória, esse, dominou o exército, e o povo, apenas com a força, da virtude, o ser bom, pode, apresentar ameaça, para alguns, por isso, sempre é viável, o blefe, o engordo. Quando Maquiavel, elogia aos que, conseguiram negar o povo, em benefício do exército, no caso, seria um tirano, pois, se é possível, controlar o povo, insatisfeito, sem poder, sem sofrer danos, e perseguições, seria por meio, de um, de uma ditadura, tirânica, ou, ditadura democrática, tirânica, na prática, concreta e democrática, apenas, pelo nome, é o que acontece, lá na, pelo menos, o que aconteceu, na China, no Mao Tse Tung, a força, que, geralmente, regula, o possível, confronto, entre a força, e o exército, é a lei, pois, só a lei, pode, fechar, e abrir, essa porta, se o exército, mantiver, o espírito, conservador, o povo, e o povo, mantiver, o espírito, pacífico, o Estado, encontrará, a paz, se o povo, se revolta, mas, com as armas, se alinham, ao povo, o rei, cai, é, é tirado do poder, de forma, rápida, quando o povo, permanece, em paz, e só as armas, se opõem ao rei, ao líder, o poder, tenderá a cair, pelo menos, por um tempo, por força, de um golpe, é, agora, agora, se, um exército, se alia ao rei, contra o povo, nós temos, a pior, um estado, de tirania absoluta, no concreto, objetivo, esse aqui, eu tirei, do capuente, do Paulo Freire, tudo para ele, é concreto, objetivo, é, sujeito, concreto, objetivo, tem também, a insurgência, onde o povo, atua, contra o exército, e, geralmente, esse, conteúdo, é capaz, nesse contexto, sei lá, é capaz de, por meio armado, mudar, o sistema, quando o povo, e o exército, se unem, contra o rei, não é necessária, a força, pois, sendo a maioria, o rei, é, automaticamente, anulado, muitas vezes, exilado, e, ou morto, ou morto, né, no caso, que aconteceu também, no, que aí sim, aconteceu, no, aconteceu, na Cuba, internamente, mas, aconteceu, pode ver, aquele negócio, do interno e do externo, tem aquele negócio, aconteceu internamente, em Cuba, que, o povo, se uniu ao exército, poder, não chegaram a matar, né, mas, o Maquiavel, e tantos outros, recomendo, acho que, se não me engano, é, que diz que Maquiavel, assim, não sei se Monte Seton, ou o Musashi, recomenda, matar, acabar com a geração, que pode, dizer, dar novos frutos, e, tomar de novo, o poder, foi assim, que aconteceu com a família Roma 9, tal, e, quase aconteceu, com, e quase aconteceu no Brasil, também, que, até, quase, houve um confronto, entre os dois exércitos, é, quando o povo e o exército se unem, para atirar o rei, não é necessária a força, pois, se demoraria, o rei, automaticamente, era um lado, tal, 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 as leis atuam com, atuam necessariamente, com os soldados, caso, não atuem junto, juntos, rei, povo, e leis, rei, povo, e leis, abatem, os soldados, mas, se os soldados, é, se os soldados, peraí, tá, elegível, vamos falar isso aqui, o comentário meu, por isso, se torna difícil, a verdadeira, percepção política, são tantas variáveis, que fica difícil, manter, a coerência, o entendimento, isso é uma observação, por isso que, quando você, Paulo Freire, faz aquele trabalho, de tentar ensinar política, para, 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 o alfabeto, o alfabeto, como é que chama, que está, no acedo mesmo, é, o que está, começando a aprender a coisa, ainda ali, entre o analfabetismo, o cedo, analfabetismo, pós, 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 pós-alfabetizado, pós-alfabetização, uma coisa assim, que você, tem ali, o processo de leitura, depois, o processo de construção, que tem a ver com, com, o que se passa lá, e muitas vezes, com o que se passa politicamente, o cara acha que é simples, ensinar contratualismo, para, para esse tipo de pessoa, que acabou de sair, do analfabetismo total, você pega um cara, de academia, isso, com um pouco já, de conhecimento, e tenta, mostrar para ele, o contratualismo, é muito difícil, você pega um, o próprio livro do, do Maquiavel, é no mínimo, seis meses de, de, de desgaste, assim, de, empenho, de, de investigação, e tal, você acha que essas pessoas, podem aprender, assim, uma simples aula, um debate, um ciclo de debate, ficar debatendo lá, para dizer, é lógico, só o professor fala, e o cara, coitado lá, ele está aprendendo, a se expressar, ele tem que ouvir tudo, e dar amém, como se aquilo fosse, a mais pura verdade, é uma, tipo, é uma covardia, sem tamanho, então, acho que eu fiz, comentário, até pensando nisso, sem querer, Maquiavel, reparou que, se as instituições, podem, se as instituições forem corruptas, o rei necessariamente deverá seguir o ritmo, é, 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 ele fala do rapace, né, do rapace, rapinante, roubador, ladão, por isso que o, é um conjunto da obra, nós temos toda uma estrutura de roubo, e não foi diferente, né, necessariamente, quando tem essa estrutura de roubo, o cara está envolvido, porque, não tem como, se não fizer isso, ele até, ele é, ele é, ele é, ele é naturalizado, muitas vezes até morto, né, pelo próprio sistema, é, Maquiavel já observou isso também, então, muita coisa, por isso que ele, sim, deve ser considerado, sim, o pai da, da política moderna, por causa disso, quantas coisas ele observou, lógico que eu preciso de mais leitura a respeito disso, mas que tem muito a ver com as coisas atuais, assim, vamos lá, é imitar sempre a natureza do leão e da raposa, sendo esperto e sendo valente, dependendo da situação, isso também é uma recomendação dele, a força do exército, através do rei, pode abalar o senado, por meio do uso da força, não sei por que eu coloquei isso, a conspiração geral, ó, generalizada, é a mais terrível, mas, é, mas, não sei se eu coloquei aliado, mas aliado contra o líder, deve ter cautela, no controle do exército e do povo, não sei o que eu quis dizer com isso, mas, tá bom, esse aqui foi o, 19, que ficou faltando, não, esse aqui foi o, agora vem, é, é, 19, agora vem o 21, eu acho que o 20 eu tinha feito, eu tinha feito até o 20, aí faltou o 19, não sei por que eu não fiz o 19, foi isso, daí, eu falei, então eu vou fazer o 19, faltou, vou fazer o 21, mas aí depois eu fiz o 20, e eu fiz até o 22 agora, sabe, e aí vai ficar faltando, para terminar o 23, o 24, o 25, o 26, se eu não ganhar, até o 26 que vai, mas, não sei se vai dar para extrair muita coisa, agora, começando aqui no, vamos ver aqui, acho que vou direto, quando eu vou, deixa esse negócio correr aí, vamos lá, vou começar aqui então, no 21, estar ao lado do povo, falando com, serviço pelo povo, de acordo, de acordo com um, é, de acordo, com uma boa propaganda, uma verdadeira propaganda, é, é, é um dos segredos do bom governo, ele vai falar dessa proximidade, que, acho que agora, que vai tocar num ponto, muito interessante, que, lembra um pouco, é engraçado que assim, se ele tiver que definir, não dá para ele saber, como ele apoia, digamos, a, permanência acima de tudo, parece que ele está mais, para a tirania, porque ele, tudo que ele quer, é que permaneça o príncipe, é, através de todo tipo de, desastre, assim, através do engordo, da mentira, da ladroagem, qualquer coisa, desleal, se necessário, nesse aspecto, ele se assemelha, às ditadoras, aí, mistas, aí, que tem, um comunismo, de, hierarquia, né, o cara herda, continua a ideologia, mas, através, não de forma democrática, nas aliações, mas, através da sucessão, hereditária, quer dizer, e outros tipos de sucessões, mas, principalmente, hereditária, ou, feita por uma cúpula lá, então, quer dizer, e democrática não tem nada, é só, só a propaganda mesmo, por isso que eu acho que eu coloquei a propaganda aqui, sabe, mas, ao mesmo tempo, tem uma parte de lá, que é interessantíssima, engraçado, você vai ler várias vezes, tem coisa que passa da percebida, que ele, se assemelha o liberalismo, que ele vai falar que, o rei deve estimular, e diminuir os impostos, dos, como é que chama aquele negócio, quando o cara, fica independente, empreendedor, tem que modificar, tem que ajudar o empreendedor, através da redução dos impostos, beneficiar o empreendedor, lógico, ele não diz que são essas palavras, mas, é o que passa é isso, e, outra, é a, relação à propriedade privada, se não me engano, vamos ver se, se é isso aqui, que vai, o bom governo, o benefício, do prêmio aos bons, súditos, é comendável, falando para ele dar uma, como acontece muitas vezes, esse honoris causa, essas coisas aí, acho que, nada mais é, do que esses benefícios aí, de ser desprestado, que acaba sendo uma propaganda, de consideração, daquela pessoa que recebe, o líder tem que, tomar partido, contra a situação, de neutralidade, pois, vença, um dos adversários, ele estará, exposto, sendo talvez, o próximo da lista, deixa eu colocar, esse comentário meu aqui, ele vai falar lá, que tipo, é, mais uma vez, aí se alia, a esse extremismo, que a própria, esquerda prega, assim, você tem que se definir, não pode ficar em cima do muro, Paulo Freire, fazia muito isso, e aqui está falando, a mesma coisa, sabe, seria ruim, ficar em cima do muro, porque, é, quem perdeu, ia usar, o argumento, que não ajudou, e quem ganhou, da mesma forma, tanto um quanto o outro, ia ficar insatisfeito, com relação a ele, agora, se ele apoiasse, dá a impressão, eu posso estar errado, sabe, que quando ele fala de apoiar, ele está falando, de apoiar um fraco, lógico, isso vai fazer um absurdo, às vezes, tem governos, que nem se você juntar, assim, 10, 20 fracos, para tentar jogar um forte, você não vai, conseguir, por isso, o bom senso, engudo, e também, a mudança, através das circunstâncias, é uma coisa, que me prega, também, se ela, de manter a palavra, não, era muito, não como, aqui, havia a pessoa, não sei, como é que era, pelo menos, as instruções, que ele fala, nessa questão, da malícia, mas, você pegar, eu, eu acho, quando ele fala, da guerra, lá, tem dois países, com guerra, e você, está de fora, você, manter a neutralidade, nem sempre é bom, porque, depois, você vai ser muito visado, mas, se for apoiar, apoiar um fraco, alguma coisa assim, porque, se apoiar o forte, esse forte, pode, querer, dizer assim, deixar ele, tomar ele, por segunda categoria, se impor, se impor, com relação a ele, e, ao mesmo tempo, que se ele apoiar, um fraco, e fazer esse fraco, vencer, que é o forte, esse fraco, separado, continua sendo fraco, no mínimo, esse fraco, vai ser de igual, para igual, só não vai ter, essa distância toda, ao mesmo tempo, que ele pode apoiar, um forte, esse forte, ser grato por ele, e os dois, ficarem aqui, ele tem essa, não sei se é amigo, esse gigante, como amigo, qualquer coisa, eu chamo ele, não sei muito bem, eu não entendi, o que ele quis dizer, com uma expressão, a parte do derrotado, é natural, que perca o prestígio, por não, ter ajudado, o vingança do derrotado, dar o exemplo, na prática, é o segredo, de tudo, na vida do rei, tomar partido, antes que, os vitoriosos, se imponham, contra ti, por não ter, por não, tolerar concorrentes, ou mesmo, para que ele não, seja, acusado, tararau, está dizendo, de negligente, descuidado, e preguiçoso, segundo Maquiavel, a neutralidade, não serve, o benefício, que ajuda, o benefício, que ajuda, pode, prover, é o, reconhecimento, de parcerias, futuras, é preciso, que essa união, seja feita, a partir da mais, mais fraco, para que, ambos, usufruam, da vitória, aquele negócio, que eu acabei de dizer, Maquiavel, defende, a gratificação, dos bons homens, na maioria, dos casos, para que tenham, sejam fiéis, aliados, que esses, se sintam, estimados, pelo rei, o estímulo, ao, emprego, autônomo, é isso aqui, que eu estava falando, em cada lado, e o, cuidado com a terra, não tendo, alguma coisa, dos impostos, o mínimo das terras, pelo rei, tem um negócio aqui, que é o incentivo, da terra, da propriedade lá, e o incentivo, dos empreendedores, alguma coisa, desse sentido aí, isso aqui, lembra um pouco, o sistema liberal, e tal, mas, ajudar os empreendedores, com redução dos impostos, bloqueio aqui, a ocupação, a ocupação, com festa, se faz, necessário, para acalmar os ânimos, evitando futuras, revelações, atitudes de humanidade, é bem vinda, assim como, a sua, compostura, isso é muito importante, por isso que, quando a gente tem exemplos, assim, de governo mais próximos, que não são autoritados, mas eles têm, uma compostura, eles são criticados por ela, graças a que, quem faz a crítica, desconhece, naquele negócio, da desvilização, que eu tinha dito lá, aí acabou esse capítulo, agora ficou, no 20, a gente está com pouco tempo, vou falar sobre, vou falar rapidinho aqui, do 22 aqui, a escolha, 22, a escolha assertiva, dos ministros, depende do talento, da análise, do soberano, isso é verdade mesmo, se escolher errado, um dombel danado, a gente sabe como é que está, acontecendo no sistema atual, conheça, aquele negócio, conhecer a si mesmo, e o inimigo, para ter, sempre chance de vitória, caso conheça, conheça, sem conhecer o próximo, a chance é reduzida, pela metade, caso não se conheça, e não conheça o próximo, você não tem chance, no que a ver, ele não disse com essas palavras, mas ele quis dizer isso, no princípio do capítulo 22, que é bem curtinho também, eu lembro um pouco também, acho que o Anárcio de Aguiar, falou isso daí, o Musashi falou alguma coisa também, cabe ao líder soberano, conhecer seus ministros, como também, cabe, reciprocidade, o soberano, pode, o soberano, pode, por meio, de observações, identificar seus bons, ajudantes, através, da percepção, de sua reciprocidade, quando, maior, sua fidelidade, ao líder, maior, no seu valor, ministros também, podem, ser, comprados, com cargos, e honrarias, ele falou, essa nossa, dar cargos, e honrarias, para, distrair, os ministros, aí, e tal, agora, vamos fazer, só está faltando, 20, eu acho que vai dar tempo, essas adeus, aí, vai dar tempo, de fechar, com menos de uma hora, que ficou, que eu, eu devo ter falado, há 20, alguma coisa, lá, no dia anterior, mas, é, áudio, praticamente, no dia anterior, mas, eu vou falar aqui, mais uma vez, eu não vou editar, isso aqui, não, vai ficar, assim mesmo, é, 20, é bem, é, consegui fazer, de forma curta, acho que tem aqui, uma página, um pouquinho, vamos lá, 20, o ideal, é, armar, os súditos, do ponto de vista, de um governante novo, pois, isso, melhora as afinidades, pelo fato, de o povo, não mais, se sentir, subjugado, pela força, e de uma possível, é, ação futura, qualquer coisa, tirada, possa acontecer, aqui, eu não sei, o que mais é bom, que o, não se, de vida, é que o reino, não se divida, no caos, pois, a divisão, só, é aceitável, no tempo de paz, ah, eu ia falar, aquele negócio, do caos, daquele negócio, de dividir, para conquistar, não se, dividir no caos, é fundamental, manter a unidade, é, manter a unidade, a própria, a glória do príncipe, se manifesta, e a leva, de acordo, com o vencimento, dos inimigos, da nação, pois, ter também, sempre um inimigo, a quem, é, acusar e tal, por isso, essa polarização, assim, não é por acaso, é, e aí, você, na medida que você, vai fazendo coisas, que ele não fez, ou acusando, ele, daquilo que ele não fez, ou fazendo, melhor, ou, fazendo o que não fez, você fala, tá vendo, eu, eu, fiz isso, você não fez, não, você fez isso, e isso errado, é sempre um inimigo, acho por isso, que ele fala, essa nossa aqui, tudo vale, de acordo, com as circunstâncias, do momento, construir muros, podem ajudar, o príncipe, a cuidar, que, os, os estrangeiros, façam invasões, ele fala, do modo, construiu o muro, eu lembrei, aquele muro, de um movimento, também, atual, que ele estava, evitando, essa migração, para fora, então, mesmo tempo, que ele, essas invasões, aqui, pode ser, também, de busca de emprego, e tirando emprego, da população, que já não tem emprego, ou, também, evitando, essa, aconteceu lá, com outra nação, aí, com uma nação, aí, e tal, perseguida, passou, ganhou parceria, para lá, agora, essa nação, que, foi acolhida, está dizendo, que, a dona do próprio país, que a acolheu, então, é para evitar, esses absurdos, aí, porque eu já tinha, essas recomendações, construir muros, podem ajudar, o príncipe, cuidar, evitar ataques, dos estrangeiros, e invasões, futuras invasões, a fortaleza, a fortaleza, viver, né, desconfiança, prevenção, estando, a espreita, isso é, estar de fortaleza, estar armado, e, preparado para tudo, a fortaleza, é, principal, ajudar, através do amor, a si, ao bom senso, e a coerência, está demorando, eu estou, garrancho, acho que eu tenho que, comprar aquele caderninho, ficar treinando de novo, desandou já, o jeito de escrever, construir fortalezas, com o povo, um tipo de, agrado, motivando, pelo, permanência, de um tipo de, ponte necessária, para a sua, formação, é, eu vou terminar aqui, então, essa parte, vai ficar faltando, só uma, então, isso daí, quase uma hora, o objetivo é esse, não é desgotar, mais de, dizer, o que é possível dizer, agora, pelo menos, depois passar por todos, contratualistas, pode ser que em outra época, peguem os contratualistas, de novo, porque o contratualismo, é uma coisa, fundamental, você entender, como é que se move, a política, até o mesmo, porque se não for, o contratualismo, eu vejo aí, que só vai, só vai sobrar, utopias aí, bistas, bizarras, inconvenientes aí, e que nada tem, a, contribuir, positivamente, fora, grande abraço, a todos aí, não sei se alguém vai assistir, talvez nunca, mas, até a próxima, para você, Obrigado.